Música Estamos de volta e aqui ao meu lado, o delegado Hedel Batista. Hedel, você preencheu sua roda da vida, fez uma autoavaliação, vamos dizer assim, uma autocrítica nas principais áreas da sua vida. Como é que foi fazer essa autoavaliação? Você já tinha parado para fazer isso? Não, não tinha parado não para fazer essa avaliação. Na verdade a gente foca em duas situações básicas, que são a questão da carreira, da família, e as outras situações a gente vai deixando... Esquece as outras áreas. São importantes também. Para que até aconteça um equilíbrio, que nós estamos falando agora há pouco. Aqui está o resultado da tua roda da vida. Essa roda não consegue girar, você está percebendo isso, né? Isso. Às vezes traz até um certo desconforto ver isso. Nossa, preciso melhorar. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre a área em que você deu maior nota, que é a área da família e a área da carreira. O que especificamente você faz para conciliar essas duas áreas? A área da família e a área da carreira? Porque acabam sendo aí, paradoxalmente, se complementando. Ou se necessita essa complementaridade. Como é que você faz para lidar com essas duas questões e nota 10 nas duas? Isso, porque é o foco, né? Na verdade, a carreira, todo delegado de polícia, pelas circunstâncias ou não, ele sempre tem o sonho de comandar a sua instituição. Sim. Então, hoje eu estou comandando a minha instituição e hoje eu estou no cargo máximo da minha instituição. Então, a questão profissional, hoje em dia, para mim, está realizada em relação às minhas ambições profissionais em relação à carreira dentro da instituição, de comandar a instituição. Então, mas eu preciso ainda evoluir na questão de qualificação. Eu preciso estudar mais, preciso ler mais, preciso me aprimorar mais em relação às atividades que virão após a minha saída de cargo de delegado geral. É isso que eu ia comentar. Porque às vezes a gente chega no topo, pronto. Vai fazer o que agora? Eu até escrevi o meu novo livro, tem uma parte que eu falo disso. Chegou no topo, então pule. Para buscar uma outra possibilidade, uma outra perspectiva, um outro viés para alcançar. Porque senão, se você chegar no topo e achar que pronto, está tudo certo, você vai acabar acomodado, tendo uma autoestima que começa a declinar, vai trazer mais problemas aí. Aí você chegou no topo da sua instituição, o que você vai buscar depois? Ah, eu vou buscar novos conhecimentos, novas áreas, porque a polícia é muito ampla. Tem um mosaico de atividades que você pode exercer com maestria, com capacidade. Principalmente com a experiência adquirida ao chegar no topo, como delegado maior da sua instituição. Isso, isso. Talvez seja uma possibilidade aí. Então, essa é uma experiência que eu estou vivendo atualmente, que eu espero que nas próximas missões eu leve isso para utilizar em relação a outras atividades dentro da carreira policial. Nós temos vários setores na Polícia Civil. Não só a questão de delegacia, distrito, nós temos especializada, nós temos setores, nós temos núcleo, nós temos uma parte administrativa junto ao secretário de segurança. Então, nós temos um viés de atividade, nós temos uma academia de polícia. Então, são várias situações que nós podemos abraçar após essa passagem, que é uma passagem, isso é bem claro na minha cabeça, é uma passagem, é uma contribuição agora para a instituição policial civil. E, posteriormente, passa a situação para outra pessoa que vai seguir também a sua passagem. E assim a polícia vai seguindo ao longo de mais de 100 anos de existência. Existência, né? E outros desafios apareceram. Isso, isso, isso. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho com você sobre o desafio. Vamos lá para a família. Como é que você faz para ter esse equilíbrio? A família... Você convive muito tempo com a sua família? Convivo. Na verdade, os meus horários de lazer são com a família, né? Com a família, né? Os meus horários de folga, que são poucas horas de folga, na verdade. É, até porque você deu nota 7 no entretenimento e lazer, né? É, então a gente foca muito na família. Na família, estar em casa, estar junto com a família, acompanhando as atividades, pegando em colégio, deixando em colégio, em atividades externas das crianças, tá? Então a família, a gente focou nessas duas situações. Quando eu assumi o cargo de delegado geral, eu tinha essa situação na cabeça de que eu tinha que focar na questão da polícia civil e tinha que abrir mão de algumas situações. para focar na família, porque a família é muito prejudicada em relação ao tempo disponível, então, ao trabalho. Então, deixou o trabalho, a família. Então, esses dois, foi esses dois... São os dois focos. Os dois focos. Mas como você falou, existem outras áreas também que precisam ser cuidadas, né? Isso. Nota mínima na área financeira. É. Nota 5. O que aconteceu? Não, na verdade, aí... Às vezes a gente tem uma visão, né? E não nos permite aumentar essa nota. Quero ver se foi isso que aconteceu com você. Na verdade, a questão financeira, eu coloquei 5 devido ser o meio, meio termo. Sim. Dá 50%. Hoje em dia, a questão financeira não é a questão número um para a minha atividade. Não é prioridade número um. É esse o ponto que eu queria chegar. É isso. Muitas vezes nós olhamos essa área com essa perspectiva mesmo. De achar que se dermos 10 no dinheiro, significa que a gente está valorizando mais o dinheiro do que a família. Mas eu vou te dar uma outra perspectiva. Certo. Até para você fazer uma avaliação e ver se melhora essa sua nota. Eu tenho certeza que pode ser revista aí. Vamos lá. Se você pudesse olhar para essa área financeira, como você administra a tua parte financeira? Não é como você lida com o que você ganha. Você economiza? Você investe? Você... Ou você excede? Enfim, é como você gerencia essa tua vida financeira? Se pudesse olhar com essa perspectiva. A nota aumentaria? A nota aumentaria. Porque você tem um... Eu te ajudei agora. Porque você dá mais valor àquele ganho, né? Claro. Aquele ganho que você recebe durante o mês, né? Você dá mais valor. Mas a questão que eu coloquei em 50% é a questão que realmente hoje em dia não é a prioridade número um para mim, tá? A questão da família é a prioridade número um. E aí a questão quando a gente já tem um tempo de carreira, a gente vê que realmente o servidor público, ele vai se adaptar àquela realidade que ele recebe. Então, aquela realidade você se adapta tranquilamente e você sabe que esses cargos de gestão são passageiros e você tem que se adaptar àquela realidade provisoriamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Então melhorou a nota. É, dá para melhorar em relação à economia. Claro, em relação a como você lida com o que você ganha, né? Vou fazer mais uma provocação, então, nessa área. Não é? Se ganhasse um pouquinho mais, seria bom? É, seria bom, né? Poderia melhorar ainda mais, né? É, seria bom. Seria problema nenhum se aumentasse esse negócio. É, verdade. Não é? Tá bom, que bom que você gostaria. Então, as outras áreas também, você está vendo que não roda. A roda desse jeito não gira, né? Isso. Se você pudesse atuar rapidamente, numa área específica, que pudesse ser chamada de área de alavancagem, que é a área que você atuando, melhorando o resultado, te daria também motivação para cuidar das outras áreas. Qual seria a área de alavancagem e a área que você mais se dedicaria com prazer? O desenvolvimento pessoal e a espiritualidade. Perfeito. O desenvolvimento pessoal é a questão da formação, a questão de você se preparar para novos desafios, a questão de você estar sempre preparado, na verdade, capacitado para suportar novos desafios. E a espiritualidade, que é a questão da proximidade, né? Com o ser maior, com a questão do bem-estar, você e da sua família. Eu sempre tento melhorar esses dois lados aí. A questão do entretenimento e lazer, a gente procura, em momentos de folga, sempre estar fazendo, mas hoje não é uma prioridade em relação ao entretenimento e lazer, né? A gente procura estar sempre com as crianças e a família. E a questão dos relacionamentos. A profissão policial civil é uma profissão, às vezes, muito dura. Imagino. E nós temos poucos amigos em relação à nossa atividade. Imagino. Nós fazemos poucas amizades. Até a infecção do trabalho. Do trabalho. Então, relacionamento, eu acredito que eu possa melhorar um pouquinho mais em relação a essa questão dos relacionamentos. Espero que a Roda da Vida te traga algum momento de reflexão para que você possa melhorar aí, então, os resultados aí na tua vida. Afinal de contas, você é uma pessoa referência, não só para os policiais a qual você está hoje dirigindo a instituição, mas também para as pessoas que te acompanham, para a tua família também, para os teus amigos, para quem está próximo e até mesmo para a sociedade. É importante que nós tenhamos como referências pessoas que estão postuladas em cargos, como você está, de referência. Pessoas que realmente possam ser exemplos para a gente. Eu acredito muito, Rianda, e acredito que você também corrobore com isso, que a liderança quando se faz pelo exemplo é uma liderança sólida. Claro. Não adianta só a gente discursar e não agir por trás, congruentemente com o que ele está dizendo. Claro. E essa liderança pelo exemplo é fundamental. Eu acho que ninguém chega onde você chegou que não seja dessa forma, né? Claro. Os desafios vão aparecendo e vai tendo essa necessidade, a necessidade maior dessa questão de lidar com o exemplo... A postura. A postura. O que faz, o que fala, congruente com o que faz. Enfim, isso é um desafio que você vai tendo no seu dia a dia. Se você pudesse, para o nosso telespectador, dizer para eles quais seriam as principais ações para se tornar uma pessoa de sucesso, um líder, que pudesse alcançar resultados melhores na vida. O que você poderia dizer para o nosso telespectador sobre isso? O que eu poderia dizer é a questão da preparação, da capacitação. Estude, leia, converse, peça orientações aos mais velhos, aos mais experientes. Isso é fundamental para a formação de qualquer pessoa que queira chegar a um patamar de gestão, a um patamar de comando. Você tem que estar preparado em qualquer área que você vai atuar e conhecer aquela área. Área de segurança, área de saúde, área de educação. Você tem que conhecer toda aquela dinâmica que você vai atuar como gestor. E para isso você tem que estudar. Você tem que ler. E não é chegar no cargo de gestor, como eu estou hoje em dia, e parar. Parar de estudar, parar de ler. Não. Eu constantemente, o local onde eu mais gosto, em relação a ir a um shopping center, é uma livraria. Então, sempre vão me ver numa livraria. Eu contei várias pessoas lá, vários amigos lá. Então, é o local que eu mais frequento em relação a qualquer... Você se sente bem? Me sinto bem. As viagens que eu faço, eu sempre tiro um dia para visitar uma grande livraria, com livros novos, de recém-lançamentos. Que isso vai te dar uma capacitação, vai lhe dar uma bagagem, não só na área de segurança pública, mas na área de pessoas, de vivência, de convivência, de resolução de problemas do dia a dia. Que isso você vai expor para os seus comandados ou as pessoas que estão esperando um exemplo, ou uma melhor decisão da sua parte. Então, é isso. Se capacite, estude. E o estudo, ele leva a tudo isso. Perfeito. Mais uma vez, isso é comprovado aqui, no Líder Piauí, que quando se chega no patamar como você está, não foi à toa. Não foi apenas alguém que foi lá e colocou. Realmente, se teve todo um caminho, uma trajetória, para seguir, para conquistar esse resultado que você está tendo hoje. Parabéns. Obrigado. Eu fico muito feliz. Obrigado. Principalmente pelo estado do Piauí. Obrigado. Ter você à frente aí, dessa instituição, que é a Polícia Civil. Para encerrar, Ria, eu quero te dar de presente aqui, meu livro, você que já externou, que é um apaixonado pela leitura, e meu novo livro. Você acertou. É o que eu mais gosto de ganhar. Meu guru, porque o livro tem essa função, o livro conversa com a gente. Então, espero que você também goste dessa leitura que está aí. O livro foi escrito dentro dos nossos treinamentos. Obrigado, Mazu. Obrigado. E é um projeto que nós temos também, viu? Que bom. De escrever um livro. Ah, ótimo. Desejo sucesso. Se precisar de alguma coisa, alguma orientação, alguma ideia, conte comigo. Nós já temos algumas coisas escritas, guardadinhas, e posteriormente, se tiver um tempo, a gente divulga. Você vai gostar muito. Tá bom. Você que nos acompanhou no Líder Piauí dessa manhã, sucesso para você, uma ótima semana, e até o próximo domingo, no próximo Líder Piauí. Tchau. 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 Tchau.